Seu aparício foi pego de surpresa. Ficou sabendo da greve quando chegou na agência. Saiu sem conseguir pagar uma conta. Resolvi em parte. A outra parte eu não consegui resolver. E agora? Eu vou deixar, porque eu certamente vou ter que pagar com multa, né? Vou procurar ver se eu arrumo por outra maneira, mas é que vence hoje o documento. No primeiro dia da greve, o Sindicato dos Bancários conseguiu fechar 20 agências privadas da capital. Em todas elas, o cliente já ficava sabendo na porta que não receberia atendimento. As lotéricas são uma opção para pagar contas. Ficaram mais cheias e muita gente reclamou do movimento grevista. A greve começou a atrapalhar, né? Muita gente, não só a mim. Muitas pessoas que têm para receber, fazer negócios, né? Empréstimos. É para criticar muita gente, né? Todo mundo depende do banco, né? Tirar um dinheiro, fazer um pagamento, transferência. É por tempo indeterminado até que a pauta de reivindicação dos grevistas seja analisada. Basicamente é uma reposição salarial com índice da inflação e mais 5% de aumento real. E, mais uma vez, nós estamos focando a campanha esse ano para mais bancários. Porque o atendimento nos bancos privados, no Banco Brasil, na Caixa, está super precário. Uma proposta dos banqueiros será avaliada pelo sindicato. Mas, enquanto não começam as negociações, a reivindicação fica mantida. 15% é a inflação de 10% mais 5% de aumento real. Enquanto patrões e empregados não entram em um acordo, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Selações de Consumo faz um alerta à população. As contas não podem deixar de serem pagas por causa da greve. O dever, principalmente, é pagar a conta no vencimento, junto ao estabelecimento bancário, ou via internet, ou via correspondente bancário, alguma coisa nesse sentido. Quem sentir lesado diante de qualquer situação e conseguir provar, pode procurar a Justiça. Por exemplo, ele está fazendo a compra de um imóvel e aí foi pactuado uma data de vencimento para fazer esse pagamento. E agora vem a greve e ele não consegue realizar esse pagamento. Se houver uma penalidade com relação a isso, nesse contrato, e ele, muitas vezes, a parte que quer exigir essa multa trave essa compra e venda, ele pode acionar, sim, o banco porque ele está sendo lesado. Ou seja, existe uma transação e não está sendo cumprida em razão da greve. Vamos lá. Obrigado.